Alô amigos, muito boa noite, está no ar mais uma edição do programa do município de Ajuricaba nesta terça-feira, hoje 5 de outubro de 2021 e você ouvinte é convidado especial a participar com a gente na programação nesta noite até as 22 horas em FM 92.1 Rádio Progresso de Ijuí. Ouvinte também já pode estar nos acompanhando através das lives na fanpage facebook.com barra Rádio Progresso no canal do Youtube e no Face Tati RPI. Com a gente nos trabalhos técnicos, também responsável pela programação musical de hoje, o Gelson da Rosa. Muito boa noite, Gelson. Programa do município de Ajuricaba. Também conta com oferecimento de farmácia São Pedro, a mais tradicional da Ajuricaba, Floresta Colchões, a Casa dos Colchões, vende também espumas em Metro, Avenida Coronel Dico e Ijuí. Cremilk, qualidade e sabor o ano inteiro em sorvetes e picolés, telefone 3332-6122. Oster Pneus, ampla linha de pneus automotivos e agrícolas, RS 155, quilômetro 10, Vila Chorão, telefone 9975-8692. Carnelute, máquinas agrícolas, máquinas e tratores usados, Sessão de peças, motores elétricos, assistência técnica, BR 285, quilômetro 459, Juí. Clínica Dentária Dente e Dentistas Especialistas, prontos para lhe atender sem precisar agendar horário. Para informações, ligue 98474-2020. Nutrigem, nutrição e genética, a parceira dos produtores, Ajuricaba, agora com loja agropecuária. Arnicol, gel de massagem, um santo remédio no combate e alívio das dores. Supermercados Cotrigui, facilitando a sua vida todos os dias. Márcio Óptica, que charme óptica e Marclown, simplesmente o melhor em lentes e armações. E Carnelute, máquinas agrícolas, lado a lado com o produtor. 20 horas 37 minutos, vamos dando início a nossa programação musical. E já já eu retorno com um convite especial, porque hoje é noite de sorteio de prêmios. Isso mesmo, tem um sorteio muito especial para a gente realizar ainda hoje aqui no programa da Ajuricaba. Então fique ligado com a gente aqui na programação. Vamos iniciando com Chitãozinho e Xeroró, Saudade de Minha Terra, ainda tem Walter Moraes e Nilton Ferreira, Zaino dos Cinco Salso. E que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar com satisfação. Arrei o burrão, cortando estradão, saio a galopar e vou escutando o gato berrando, sabia cantando no Jequitibá. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter me deixado. Essa nova vida aqui na cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos ia passear de canoa, nas lindas nagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança, daquelas festanças, onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida, pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, o enhambupiando no escurecer. A lua prateada, aclareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Na vida de domador encontrei muito caboteiro. Cheio de espinho no lombo, que nem ouro e suca cheiro. Igual este, zém no mocho, manoteador e coiceiro. Igual este, zém no mocho, manoteador e coiceiro. Criou-lo dos cinco salsos lá do fundão de baché. Se criou pelos banhados, arisco igual caburé. Pulando cerca de pedra e deixando a endiada de a pé. Pulando cerca de pedra e deixando a endiada de a pé. Essa vida, meu irmão, tem muitos encantamentos. Enquanto o zém no veiaqueava, direito ao mato, carrasquenteu. Escutava uma milonga borbonhada pelo vento. Larguendo mais este macho que tá colando. Que é um serro que hoje eu te desengano e talvez te pague o enterro. Tenho sangue de bugio, mestre, sometido a Martim Fierro. Tenho sangue de bugio, mestre, sometido a Martim Fierro. Era um papão no focinho e foi aquele sarandeio. Abri o peito com gama, é como quem para um rodeio. E o mal lá saiu sem rumo, como o cego em tiroteio. E o mal lá saiu sem rumo, como o cego em tiroteio. Essa vida, meu irmão, tem muitos encantamentos. Enquanto o zém no veiaqueava, direito ao mato, carrasquenteu. Escutava uma milonga borbonhada pelo vento. Quase na entrada do mato, por Deus, até me comovo. Larguei meu mambo cabeçudo nas orelhas sem retombo. Saí correndo lá na frente e quando ele quis levantar, eu tava voltado de novo. Minha metade centauro agora é este zaino roxo. Que eu tirei pra meu irmão e hoje vive sem arroxo. Eu matei-o no galpão, ele quebra milho no coxo. Eu matei-o no galpão, ele quebra milho no coxo. Essa vida, meu irmão, tem muitos encantamentos. Enquanto o zém no veiaqueava, direito ao mato, carrasquenteu. Escutava uma milonga borbonhada pelo vento. Música Música 20 horas 45 minutos. Você está na companhia do programa de Ajuricaba em FM 92.1, Rádio Progresso de Ijuí. A gente vai trazendo aqui a participação dos amigos ouvintes. Obrigada aí a todos que nos acompanham através das lives. E também, é claro, aí no seu rádio em FM 92.1. Marili Zago, boa noite, assistindo aqui no Alegrete. Muito bom, obrigado pela companhia também do Flávio Escuciato. Boa noite, Ju, e Deus abençoe esta ótima rádio. Logo estarei aí, quero conhecer esta rádio. Muito bem, Flávio, será muito bem-vindo. Volmir Buelter, muito boa noite, assistindo em Goiânia, também ligado com a gente aqui na programação. A Mari Bresolim, boa noite, abraço aí aos meus tios e primos que residem em Ajuricaba. Abraço, Tati, valeu Mari, obrigada igualmente para você. Erika Siqueira, em Nova Ramada, na Escuta também. Olá, Dona Erika, aquele abraço. Também mais recados chegando por aqui. Mari Oncal, na Escuta em Ajuricaba, boa noite. Minha amiga Yusse Klesner, querida amiga, muito bom este programa, só na Escuta, muito bem. Acompanhe aí até as 22 horas na programação aqui da Rádio Progresso, o programa da Ajuricaba. Muita música bacana, participação dos amigos ouvintes. E hoje, noite de sorteio especial também. Jerônimo Ferrari, boa noite na Escuta. Também a Rosane Lukaszewski, sou de Catuí, estou na Escuta do programa. Queria a próxima música, mandar aí para as filhas, Jéssica, Rafaela e o filho Kaique. Também os genros, valeu então, Rosane, obrigado pela companhia. As próximas, então, dedicada aí a vocês. Ed Moresco, também está assistindo o programa. Boa noite, obrigado pela companhia. Wilson Nuglich, em Nova Ramada, também ligada aqui na programação. Daqui a pouco a gente manda alô da live do outro Face, porque a gente também quer trazer o recado aqui dos nossos patrocinadores. Carnelute Máquinas Agrícolas, que faz questão de estar lado a lado com o produtor rural do preparo, da terra, plantio, colheita e por aí afora. Dispõe de máquinas e implementos novos e usados, de marcas consagradas pela agricultura brasileira, representante regional exclusivo das marcas KF Plantadeiras e Semeadora. Carnelute Máquinas Agrícolas, de Jairo Carnelute, BR 285, quilômetro 459, telefone 3332 9036 e watts 999250976. Nutrigem, sinônimo de nutrição e genética para bovinos de leite para toda a região, agora com loja agropecuária. Um amplo espaço para melhor atender os seus clientes. Oferece matéria-prima, como caroço, farelo e torta de algodão. E polpa cítrica de laranja para alimentação dos bovinos. Visite a Nutrigem, agora com loja agropecuária. Na rua Francisco Prauchner, 42, em Ajiricaba. Nutrigem, nutrição e genética, a parceira dos produtores. Sócios proprietários, Gabriel Oliveira Barrios e Alessandro Torquete. E na Marcio Optica, que charme óptica e marclau óptica, você encontra a melhor opção em lentes e armações. Armações da marca Alemã Stipper, em fibra de algodão e bela titânio, extremamente leves, antialérgicas e com garantia de um ano. Ainda você encontra marcas Ray-Ban, Vogue, Anna Hickman, Polly Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Colt e Michael Kors. Todas as lentes são feitas digitalmente para garantir máximo conforto e melhor adaptação. Para que você veja com nitidez. Lentes Varilux, Zeiss, Royal Luxe, Maxvive. Na compra de um par de lentes multifocais, você ganha outro. Lembrando que pode parcelar as suas compras em até 12 vezes nos cartões. Márcio Optica, que charme óptica e marclau óptica. Vá até uma das lojas na rua 15 de novembro em Juiz ou chame pelo WhatsApp 99154-5838. Também participando com a gente aqui na programação, a Áudia Pedron, na Escuta, no bairro Elizabeth, aqui em Juiz. E a Ilse Klesner está mandando aquele abração especial para sua amiga, a Nadir Torquete, na linha 23, a Juricaba. Valeu aí, a Nadir. Então, sinta-se abraçada pela Ilse. Também a Rita Camini, na Escuta, em Ajuricaba. Boa noite, obrigado pela companhia. Também acompanhando o programa com a gente, a Lizete e o Alexandre, em Ajuricaba. Inclusive, a Lizete que está trazendo essa novidade para a gente aqui no programa de hoje. Faltou a foto, Lizete. Mas, enfim, me manda aí o nome da flor, então, que vamos sortear hoje, porque tem novidade em Ajuricaba. Isso mesmo. Está abril, então, nos últimos dias, em Ajuricaba, uma nova floricultura. A Esquina das Mudas. Então, você está convidado a visitar e conhecer. É na Rua Bel Peles, Rookmiller, número 34, no bairro João Carline, em Ajuricaba. É um novo espaço, então, especialmente reservado aí para mudas e flores. Você está convidado a conhecer. E um convite mais que especial, então, é este sorteio de hoje, que vamos estar realizando aqui no programa de Ajuricaba. Uma flor muito especial aí da Esquina das Mudas. E tomara que a pessoa contemplada, né, que vá lá receber o seu prêmio, tenho certeza que vai se encantar e se apaixonar aí pelo espaço. E é difícil sair só com brinde, né, Lizete? Eu sei que tem muita coisa bacana por aí. A Lizete está dizendo que fizeram uma parceria aí com o vereador Jardel Fernandes e a esposa Fabiana Guzzi. Muito bem, então, um convite redobrado agora aí para os ouvintes. Vamos aguardar aí o contato da Lizete com o nome da flor, então, que a gente vai estar sorteando. Porém, o ouvinte já pode estar ligando para cá, 3332-8888, aliás, 3332-9999. Liga para a gente, deixe o seu nome e dá onde você é para estar concorrendo. Então, essa flor especial da nova floricultura Esquina das Mudas em Ajuricaba. Depois, a gente passa aqui o contato também. É um gerânio pendente aí, a flor que vamos sortear. Nossa, Lizete, muito linda, hein? Um gerânio pendente. Então, é a flor que estaremos sorteando no final do programa de hoje para você que participar aqui com a gente na programação. O telefone já está tocando. Daqui a pouco, a gente traz mais informações. Enquanto isso, vamos com música. Daniel, amei uma vez só, ainda tem Pedro Hortaça, touros, roceiros. Oi, quanto tempo, hein? Você não mudou nada, continua linda. Oi, que surpresa, hein? Você faz tanta falta aqui na minha vida Eu quase larguei de mim Por causa da gente E quando se ama assim é pra sempre Amei uma vez só Alguém Alguém Esse alguém É você Eu nunca mais achei ninguém Pra me fazer tão bem Amei uma vez só Você Você Só você Eu nunca mais amei ninguém Como amei você Foi Como um vendaval Me revirou por dentro Refez o meu destino Você Tão especial É minha princesa Eu sou seu menino Eu quase larguei de mim Por causa da gente E quando se ama assim é pra sempre Amei Amei uma vez só Alguém 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 Esse alguém É você Eu nunca mais achei ninguém Pra me fazer tão bem Amei uma vez só Você 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 Só você Eu nunca mais amei ninguém Como amei você Amei uma vez só Você 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 Só você Eu nunca mais amei ninguém Como amei você Amei uma vez só 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 Touro bom não paga vale Ainda mais pra Tenerope Percebendo escaramuças Chega metendo cangote Amei uma vez só Há uma invasão de direitos Desde que o Brasil nasceu Todos passando alambrados Com asas que Deus não deu Os touros filhos do pago Que nascem da mãe consciência Estão me escravando terra Aqui na nossa querência Pra dar uma surra bem grande Nesses touros sem fronteira Que compram votos e cargos E acabar com a roubalheira Touro bom não paga vale Ainda mais pra Tenerope Percebendo escaramuças Chega metendo cangote Há uma invasão de direitos Desde que o Brasil nasceu Todos passando alambrados Com asas que Deus não deu Ainda mais pra Tenerope Dezoito graus a temperatura No centro em Ijuí Vinte horas cinquenta e nove minutos Programa da Jericaba No oferecimento de farmácia São Pedro Amizade, dedicação à saúde O melhor preço E bom desconto em vários itens Tudo isso você encontra Na farmácia São Pedro A mais tradicional da Jericaba E agora tem novidade Vende sandálias ortopédicas E anatômicas Terapia dos pés Um calçado que se ajusta Com a perfeição Ao desenho da base dos pés Proporcionando extremo conforto E leveza Auxilia no alívio de esporão Dores nas pernas Má circulação Inchaço Estresse muscular Entre outros benefícios Farmácia São Pedro A mais tradicional da Jericaba Telefone Trinta e três oitenta e sete Quatorze dezesseis Clínica dentária Dente e dente Informa Você agricultor Leve o seu bloco De produtor rural Para fazer o seu cadastro E atenção Você que precisa Trocar a dentadura Fazer um implante Ou qualquer tipo De tratamento dentário Quer saber quanto custa? Ligue ou envie um WhatsApp Para 984-74-2020 Clínica dentária Dentidente No centro Em Juiz Rua do Comércio Ao lado do edifício Nelson Luquezzi Música Dium basta Nas dores musculares Usando Arnicol Gel Para massagem Contem sebo De carneiro Extrato vegetal Arnica Copaíba Menstruz E com freio Arnicol Gel Para massagem A venda Em todas as farmácias Olá, boa noite Estamos ligados No programa Ligiane Camargo E o Mauro Monschmidt Toca aí para nós Com os barreiritos Filho do mundo Também queremos participar Do sorteio Ouvintes que nos acompanham Em Ajuricaba A gente agradece A companhia Também Áudia Pedrono Elisabeth Está concorrendo Ao prêmio Acostumada a falar Aos prêmios Hoje vamos sortear Então O gerânio Pendente Da nova floricultura Em Ajuricaba Esquina das mudas De Alexandre Lisete Maria Bizarello E o vereador Jardel Fernandes A esposa Fabiana Guze Situada Rua Bel Peles Rockmiller Número 34 No bairro João Carlini Estão todos Convidados aí A participarem Do sorteio Alô especial aí Para Josiane Carlinski E o André E o André E o André Bartes Na fonte Obrigado pela Companhia dos Amigos Também chegando Mais mensagens Por aqui Também estão Acompanhando o programa Ana Geni Luiz Carlos Bizarello Os pais aí Da Lisete Estão na linha 10 Na escuta Também Querem participar Do sorteio O Marcelo Soares Também está Na escuta Então Obrigado pela Companhia De todos Vocês Oi Tati Quero participar Do sorteio Que nos enviou A mensagem Foi a Lourdes Sueli Biancon Ouvinte aí Na linha 32 A Giricaba Também vai estar Concorrendo Vamos trazer Aqui as mensagens Dos ouvintes Através Das lives A Sandra Rader Em Nova Ramada Está na escuta Terezinha Maria Lutzer Boa noite Edemir Luiz Camini Também na escuta Em Cristalina Goiás A Sandra Dos Santos Também ligada Com a gente Aqui no programa O Volney Hoffman Em Capão Da Canoa Boa noite Manda um abraço Para os meus primos Do Santana E do Chorão Valeu Um abraço especial Então para os Familiares Do Volney Hoffman Tanto no Santana Quanto no Chorão Adriane Arenharte Boa noite Amiga Beijos Obrigado pela Companhia Também a Neide Miller Boa noite Agora no 15 Neide Um abração Para você Aquela Participação Especial Com a gente Aqui na Programação Ele Unida Rosa Também Acompanhando O programa Boa noite Tati Isabela E manda Um beijo Com certeza Obrigado Pela Companhia Dessa dupla Querida Também Ana Machado Kinnitz Boa noite Tati Quero participar Do sorteio No bairro Colonial Adriane Ari Arinharte Também nos Mandou mensagem Que oi Tati Eu e o Ayrto Também queremos Concorrer ao Sorteio Muito bem Então quem quer Participar do Sorteio Deste Gerânio Pendente A Lizete Me mandou a foto Aqui Muito lindo Mesmo Acho que eu também Quero participar Do sorteio Hein Gelson Vamos participar Desse sorteio Todo mundo Mandando mensagem Então quem quer Participar Manda mensagem Que quer concorrer Pode ser no Whats Aqui do estúdio Da Rádio Progresso 553332 8888 Ou pode ser No meu próprio Whats Que o pessoal Já está mandando Mensagem Aqui mesmo É 9165 8640 Que as vezes O Whats Aqui também Dá aquela Travadinha Internet Nem sempre Colabora com a gente E também Pode estar Ligando Aqui na emissora 3332 9999 Vamos com mais música Chegando agora Com Alain Aladim Inimigo do Peito Ainda tem os Valdir e Carlos Magrão Tempero de Amor Descobri que o pior Inimigo que eu tenho Vive junto comigo No mesmo abrigo Em meus sentimentos Inimigo que eu Não consigo vencer E não posso querer Afastá-lo de mim Se não vão morrer Ele só se apaixona Pela pessoa errada Dá amor à vontade Afeta o carinho E nunca cobra nada Esse meu coração Que julgue assim A impressão que me dá É que meu coração Nunca gostou de mim Ele dá tanto amor Esperando o carinho Logo fica sozinho Pois sempre confia Em quem te engana E quem sofre depois Seus amores perdidos É meu corpo sofrido Que fica rolando A noite na cama Coração por favor Dê uma trégua pra mim Dê uma trégua pra mim Não procure outro alguém Para ser o seu bem É melhor assim Quero viver sozinho Pra nunca mais sofrer Pra nunca mais sofrer Nessas suas batalhas Nas mesmas razões Nas mesmas razões Pelos mesmos direitos Deixe o tempo Deixe o tempo passar Deixe o tempo passar Logo logo aparece Com alguém Com alguém que te ama Com todos os agrados Que você merece Você dá tanto amor Esperando o carinho Logo fica sozinho Pois sempre confia Em quem te engana E quem sofre depois Seus amores perdidos É meu corpo sofrido Que fica rolando A noite na cama Você discute o amor Comigo Pediu comigo Pediu pra que eu fosse embora Porém o meu coração Não se acostuma Na solidão Eu acho que não é certo Essa decisão Tão precipitada Você pode estar matando Um amor antigo Por quase nada Ai, ai, ai Amor eu peço uma chance Amor eu quero um revanche Eu sei que vou melhorar Ai, ai, ai Por uma brinquinha à toa Não vai perder a pessoa Que nasceu só pra te amar Amor é coisa que a gente Não encontra em qualquer esquina Enquanto der esperança Vou fazer tudo para ficar Eu sei que quem ama Sabe que no amor Não é só ternura Às vezes uma briguinha Faz o tempero dessa mistura Ai, ai, ai Amor eu peço uma chance Amor eu quero um revanche Eu sei que vou melhorar Ai, ai, ai Por uma brinquinha à toa Não vai perder a pessoa Que nasceu só pra te amar Ai, ai, ai Amor eu peço uma chance Amor eu quero um revanche Eu sei que vou melhorar Ai, 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 ai Por uma brinquinha à toa Não vai perder a pessoa Que nasceu só pra te amar Não vai perder a pessoa Não vai perder a pessoa 21 horas e 10 minutos Berenice Celso Bertolo Em Angiricaba Abração pra vocês A Berenice me contou Que a casa dela é pertinho E da Floricultura Então vai ser bem fácil, hein? Também participando com a gente Aqui a Lenira Adélia Cleveston Em Angiricaba E toda a sua família Lemar João Alex Lino Também a Também nos ligou Também nos ligou Seu Almiro Volmut Em esquina Conrad Ele e a esposa Verani Acompanhando o programa Quero ouvir com Pedro Bento e Zé da Estrada Ceresteiro da Lua Também a gente trouxe aqui O pedido da Ligiane Camargo E Mauro Monschmidt Depois a gente roda O Dagmar em Santo Ângelo Também está ligado com a gente Quero ouvir com Amado Batista Princesa Que a gente já traz No decorrer da programação E vamos também trazendo A participação dos amigos ouvintes Aqui para o sorteio A Maria Marlene Soares Antônio Bueno No Tomé de Souza Rosanir de Lima Sirlene Maturana A Maria Marlene de Almeida Um abração Aldair Miller Ó, a dona Aldair está De aniversário Essa semana, hein? Já vamos antecipar Aqui uns parabéns Um alô especial Será na quinta-feira Dia 7 Todas as homenagens Então voltadas Para a dona Aldair Miller Nossa ouvinte Assido Aqui da programação Da Rádio Progresso Também a Rosane Beck Acompanhando o programa Com a gente A Dora Silva Marques Em Timbozau Sandra dos Santos de Oliveira Também A Lúcia Final do telefone 0630 O Antônio Lecindo Rorato Lá no bairro Boa Vista Também acompanhando o programa Boa noite para toda a família Nelci Rupel Em Ajuricaba E a Lúcia Hoffman Também acompanhando aqui o programa Obrigado pela companhia Infelizmente A internet não está Nos... Como é que a gente diz? Não está colaborando aqui Com o nosso Atos do estúdio Então o pessoal pode estar enviando a mensagem Para 91658640 Para concorrer ao sorteio Do lindo gerânio pendente Da Floricultura e Sina das Mudas Lá da Ajuricaba Pode estar então enviando sua mensagem Com o nome completo E onde você reside Para 55991658640 Ou também através das lives Para quem está nos acompanhando E quer participar do sorteio Basta então enviar aí a mensagem Para participar Chegando mais recados por aqui O Paulo e a Marlice Schultz Boa noite Tati Toca o Reino Encantado Com o Daniel E também queremos participar do sorteio O Paulo e a Marlice E a Milene Schultz Na linha 5 Norte Erika Siqueira e Nova Ramada Também quer participar Já vamos colocar o nome então Na lista Tânia Paim Moresco Boa noite família Moresco Acompanhando o programa Também a Tânia Pazato Boa noite Juiz Cláudio Pfeiffer Também acompanhando o programa Rose Aldir Boa noite A Roselaine Heffield na Escuta Sônia Regina Libardi Boa noite Ótima programação musical Na companhia aí Do Meu Amor Coloca nós no sorteio Sônia e Pedro então Acompanhando o programa com a gente Vão pro sorteio também Leonize Santoni 999 Ou pelo Ates 91658640 Música 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 Os seus olhos bonitos Perdidos nos meus Música Música Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Música Calar sua boca bonita Com um beijo meu Música Música A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De vê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Abra a janela, oh querida Venha, oh querida Venha ver o luar cor de prata Venha ouvir o som deste meu pinho Na canção de uma serenata Sei que dorme sonhando com outro Desprezando quem é teu amor Quem tu ama de ti nem se lembra Quem te quer Você não dá valor Só a lua de mim tem piedade Porque nunca me deixa sozinho E não sabe fazer falsidade Ilumina sempre meu caminho Senhor, eu sereno nas folhas das matas Como o sol vai caindo no chão Vai sumindo como o nosso amor Foi-se embora no teu coração Como as nuvens que passam depressa Foi assim que passou nosso amor Só te peço que nunca se esqueça Tudo aquilo que você jurou E quem falta com o juramento Com o tempo vai se arrepender Porque o mundo é uma grande escola Pra ensinar quem não sabe viver 21 horas 22 minutos Programa de Ajudicaba No oferecimento de Copersono Distribuidora de colchões e acessórios Para sua cama Diretamente das fábricas Ecoflex Colchões Castor e produtos terapêuticos E magnéticos Da marca Eco7 Oficial Diga sim à vida E não aos preços altos dos colchões Negocie com a Copersono Você vai dormir bem E acordar melhor ainda Copersono Saúde e conforto Na Avenida Coronel Dico 231 Em frente ao Gervi Juí Produtos de confiança E qualidade do sono Em sorvetes e picolés A palavra final é Cremilk Os deliciosos sorvetes e picolés Cremilk Há família toda a prova Torta belga, pavê italiano, kinder, milk e maltino Todos esses sabores em potes de 2 litros e caixas de 10 Além desses sabores existe o ninho trufado Bolo de cenoura e iogurte grego com maracujá Iogurte grego com laranja e pêssego E aí, deu água na boca? Então, hora de pegar o seu Sorvetes e picolés Cremilk 50 anos Porque a qualidade e a experiência Fazem a diferença no sabor 21 e 23 E eu estou com medo De não conseguir anotar Todos os recados aqui Para o pessoal que quer participar Do sorteio É, então você que está ligando Seu rádio neste momento Também está convidado a participar Pois ainda no final do programa de hoje Estaremos sorteando Um lindo gerânio pendente Da nova floricultura em Ajudicaba Esquina das Mudas De Alexandre Lisete Maria Bizarello E do vereador Jardel Fernandes Juntamente com a esposa Fabiana Guzzi A Esquina das Mudas Está situada a rua Bel Peles Rockmiller 34 No bairro João Carline Visite e apaixone-se Você também Vamos trazendo aqui a participação Dos amigos ouvintes Também ligado com a gente Que na programação A Sônia Maria Casagrande Desconze Rincão da Laje Bozano Nos ligou aqui também A Ângela Maria de Godói de Borba Quer participar do sorteio Jacir Moura acompanhando em Panambia Marlene Leane na escuta em Nova Ramada Marlene Brasil Alexandra Zaqueu Silva Boa noite Gostaria de participar do sorteio Também o Moacir Pinto na escuta em Ajudicaba Ingrid Eendeu Boa noite Também quero participar Estou na escuta Seloni Bandeira Na escuta do programa Gostaria de participar do sorteio O Cláudio Pfeiffer Falou em sorteio Estou junto Se for possível Ainda quero ouvir Milionário José Rico Viva a Vida Ofereço para todos os ouvintes Que estão na escuta Vamos rodar assim No decorrer da programação Também gosto dessa música Pelo menos lembro da minha infância Como é que se diz Desde que a gente se conhece Por jeito Escutando As sertanejas De raiz Também Eduardo Lutzer Boa noite Paulo Lemos Santa Cruz Aí pedindo Milionário José Rico Eu menti Também acompanhando o programa Com a gente Daniela E João Guerin Também quero participar Do sorteio Sueli Alf Foguesato Boa noite Também quero participar Do sorteio E o Gelson Reginato Em Bento Gonçalves Acompanhando o programa Boa noite Gelson Obrigada aí Pela sua companhia Temperatura no centro Aqui em Ijuí Neste momento Permanece em 18 graus Ouvinte pode continuar Participando Enviando sua mensagem Para as lives Aqui da Rádio Progresso Na fanpage Live então Somente da fanpage Para participar do sorteio Facebook.com Barra Rádio Progresso Se enviar no meu face Hoje não vou conseguir Anotar tudo A gente vai ficar devendo Porque eu sei Que eu estou cheia de mensagem Aqui no Whats Também 91658640 Se você quiser Enviar Pelo Whats 21 e 25 Vamos atendendo Ao pedido musical Dos ouvintes Daniel Reni Encantado Ainda tem os barreiritos Filho do mundo Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai e mamãe e os irmãos Com papai e mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado Um cercado pra parta abiceiro E ao lado um grande mangueirão E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guarda abiceiro Um coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Bebulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas, dezesseis cansis Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os bois Eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercaram Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tafera velha de sabada E a figueira acenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Criancinha de roupa rasgada Que soluça no brilho do chão Quantas vezes você adormece Desejando um pedaço de pão O motivo da sua existência É difícil a gente entender Porque existe um castigo tão grande Para quem não pediu pra nascer Quem será esta pobre criança Que não tem pão chão pra dormir Pobrezinha está sempre triste Pois ninguém ensinou a sorrir Ninguém sabe de onde ela veio Ninguém sabe pra onde ela vai Nunca teve carinho de mão Nunca teve um beijo de paz Ante a lei ela nem mesmo existe Nos arquivos não consta o seu nome Mas está nos arquivos do mundo A criança que chora de fome Deve haver um profundo mistério Que permite o filho nascer Da mulher que não sabe ser mãe E de um pai que não cumpre o dever Quem será esta pobre criança Que não tem pão chão pra dormir Pobrezinha está sempre triste Pois ninguém ensinou a sorrir Ninguém sabe de onde ela veio Ninguém sabe pra onde ela vai Nunca teve carinho de paz Nunca teve carinho de paz Nunca teve um beijo de paz Ninguém sabe de onde ela veio Ninguém sabe pra onde ela vai Nunca teve carinho de paz Nunca teve um beijo de paz Música 21h34, vamos seguindo com a participação dos amigos ouvintes Luiz Carlos Gomes Rodrigues de Ejiricaba, também Jandir Paixão Pedido aí da Marley de Ejiricaba, quero ouvir Daniel Mundo Velho Também o Joaquim Antunes de Freitas de Entrejuiz Quero ouvir Amor Distante com Chitãozinho e Chiroró Que já está programado para trazer na sequência O Fernandinho em Catuípe também pediu com Belmão te amar aí Te amarei por toda a vida, oferecendo aí para todos os amigos Na escuta aqui do programa de Ejiricaba Também a gente traz ainda a participação do Dilson Calde, Condor Sueli Alf Foguesato A Daniela Guerin também participando aqui do sorteio Em destaque agora aqui no programa de Ejiricaba A divulgação da pauta da sessão ordinária do último dia 4 de outubro de 2021 Foi ontem Divulgação do Projeto de Lei nº 044, barra 2021, Poder Executivo O qual dispõe sobre a política pública de assistência social No âmbito do município de Ejiricaba E da outras providências encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça Leitura, discussão e votação do Projeto de Lei nº 042, barra 2021, Poder Executivo Que institui a nota fiscal de serviço eletrônico e da outras providências Para ser favorável da Comissão de Constituição e Justiça Aprovado pela maioria Cinco votos favoráveis Fernanda Sanjiovo, Vera Dorian, Milton Stefanini, Leonel do Luiz Reck, Clarice Otonelli E três contrários Jardel Fernandes, Valdir Vollmer e Ana Feiten Leitura, discussão e votação do Projeto de Lei nº 043, barra 2001, Poder Executivo Que autoriza a contratação de professor de educação infantil Em caráter temporário e da outras providências Para ser favorável da Comissão de Constituição e Justiça Aprovado por unanimidade Leitura, discussão e votação do Pedido de Informação nº 009, barra 2021 Jardel Vanderlei Andrade Fernandes O qual solicita informações a respeito da obra De construção do Centro Cultural Aprovado por unanimidade Pedido de licença 010, barra 2021 Fernanda Marília Dolovitz Sanjiovo Solicitação de licença Interesse Estas são as informações referentes A pauta da sessão ordinária Que ocorreu ontem na Câmara de Vereadores De Ajuricaba Programa de Ajuricaba No oferecimento de Oster Pneus Em Oster Pneus você encontra todos os tipos De pneus Modelos para motos, carros, caminhonetes, caminhões E maquinário agrícola de variadas marcas Godier, Firestone, Pirelli, Maggio e importados Oferece ainda pneus recapados Faça uma visita a Oster Pneus Fale com o Nelsinho Oster Pneus RS 155, quilômetro 10 Telefone 9975 8692 Aqui em Ijuí E no supermercado Scotrigi Você encontra todos Você encontra mais sabor Frescor, variedades e qualidade Todos os dias Conte sempre com o supermercado Scotrigi Facilitando a sua vida Todos os dias A gente destaca ainda a participação Da Lourdes Santos Também Lorimar Schultz Acompanhando o programa Dilson Cal Que quer participar do sorteio Ele que está na escuta na cidade de Condor Obrigado pela companhia com a gente Aqui na programação Tivemos que iniciar Uma nova live Que por sinal Também foi encerrada Que a internet realmente está nos boicotando hoje Mas enfim Vamos recebendo aqui então A participação De Delvair Tolazi Que está ligado E está muito bom o programa Dilson Cal Então participando Repetiu aqui a mensagem Já está concorrendo Paulo Mirão Também acompanhando o programa Jô Oliveira Boa noite Tati Quero participar do sorteio Em Ajuricaba Na escuta Delvair Tolazi Então nos envia a mensagem Lá de Pejussar Obrigado pela companhia Isolde Ud Uma boa noite Estou na escuta do programa Na linha 27 É Jiricaba Parabéns pelo dar o programa Valeu Obrigado pela companhia E é isso aí O pessoal Então participando com a gente Encerradas as participações Para o sorteio A gente vai trazendo ainda Apenas as músicas Enquanto isso Eu vou anotando os últimos nomes Aqui para o ouvinte Estar participando Então depois a gente retorna Com o sorteio Do lindo gerânio Chitãozinho Chororó Amor distante E depois tem com o Belmonte Amaraí E Amaraí Te amarei por toda a vida Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas voltinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demorar Estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece Cora, suspira e me esclarece Cora, suspira e me esclarece Mesmo que eu te perca Mesmo que eu te perca querida Mesmo que eu te perca querida De ausente, te amarei toda a vida. Mesmo que não venha um passarinho Para anunciar um novo dia Mesmo que a saudade me torture Te amarei Vida minha E verás que será Minha vida sem o teu querer Porque eu já te dei Minha vida, minha alma e meu ser Mesmo que não haja esperança Mesmo que esse amor só me castigue Juro que eu não quero te esquecer Mesmo que o sol não me ilumine Mesmo que de trevas vivem meus dias Mesmo que tu sejas meu martir Te amarei Muita minha E verás que será Minha vida sem o teu querer Porque eu já te dei Minha vida, minha alma e meu ser Música 21h46, Gelson da Rosa, isso aqui me fez lembrar os tempos do sabadão, foram 11 anos de programa todo sábado à noite, ele ia anotando o nome do ouvinte, muito sorteio todo sábado, e hoje já estava quase sem forma aqui. Ok, 70 ouvintes participando, então não vou conseguir mandar alô para todos, eu vou apenas citar o nome aqui de quem está concorrendo, os últimos nomes então que eu anotei aqui. Deixa eu ver onde que eu parei. Algemiro Jacob dos Santos, a esposa Odila, Suzana Calgaro, Averlange Weiler, também estão concorrendo aos prêmios. Deitem mais a lista aqui que o Gelson me passou, que são os nomes que eu citei antes, né Gelson? Estão todos aqui, muito bem. Então, encerrada aí a participação. Alex, vamos para o sorteio, Alex. Ninguém manda vir mais cedo aqui na rádio, vai trabalhar um pouco mais hoje. Deixa eu arrumar um espaço aqui para ti. Tá bom, tá bom. Ah, tá bom então. Agora, estamos com 70 ouvintes participando do sorteio de apenas uma linda flor. Uau! Uau! Que responsa! É, então você vai ser o culpado, eu não quero levar essa culpa comigo. Ah, que sacanagem! São 70 ouvintes participando, tá? Porque eu deixei alguns minutos apenas aí para o pessoal estar concorrendo. E, olha, espero que eu não tenha deixado ninguém de fora. Mas eu vou te contar, Alex, eu sei que está chegando agora aqui na programação. É uma flor muito linda, é um gerânio pendente. Oferecimento da nova floricultura em Angiricaba, esquina das mudas. de Alexandre Lizete Maria Bizzarello, do vereador Jardel Fernandes e a esposa Fabiana Guzzi. Essa nova floricultura, a esquina das mudas, está situada a rua Bel Peles Rockmiller, número 34, no bairro João Carline. É lá que o pessoal vai ter que retirar aí a pessoa sortuda e ouvinte que for contemplada. Então, com esse lindo gerânio pendente, recebi a foto aqui. Realmente é muito linda essa flor. Quero mandar um abraço para o Jardel e para a Fabiana, grandes amigos. Muito bem, olha aí. Vamos aumentando os aulos, mas não adianta, a gente não pode concorrer, tá? Eu tentei, pensei, vou botar meu nome, mas eu não posso, né? Já pensou se sorteia meu nome? Os ouvintes vão dizer assim que... O Samir não ligou para participar? Não, não, não ligou, não. Não pode. Está proibido. Está certo. Vamos para o sorteio de 1 a 70. Tem que dizer o número de 1 a 70? De 1 a 70. Então, assim... Você vai se ocupar. Que me perdoem os participantes, né? Que me perdoem os 69, que não forem contemplados. Que me perdoem, mas eu vou fazer o seguinte. Para não favorecer quem ligou no início e não favorecer quem ligou no final, vou favorecer quem ligou no meio. 35. 35. Vamos lá, então. Quem será o 35? Fernandinho de Catuípe. E ele disse que ele vai lá e a Jericaba buscar. Ele falou, né? Ele ligou aqui para nós. Ó, Fernandinho. Tá aí. Vai ter que honrar e com o teu compromisso. Agora, o Fernandinho de Catuípe, então, foi contemplado com a linda flor Gerânio Pendente. E pode, então, estar visitando. Até eu vou... Eu não tenho contato do Fernandinho. Fernandinho, liga aqui para nós. Que eu passo o contato da Lisete, então, para vocês combinarem essa retirada em a Jericaba. Alex Frantz, obrigado pela tua participação. Sempre as ordens. É, quando tiver sorteio, tu não sabe, né? Até o cara aqui que vai ser o culpado. Sobrou para vir, viu, Gelson? Tá bom. Obrigada, Alex. Obrigada ao Gelson dos trabalhos técnicos, responsável pela programação musical. E ele que também nos auxiliou muito aí para anotar o nome dos ouvintes que participaram com a gente nessa noite aqui. O programa da Jericaba retorna na próxima terça-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos. Agradecemos a companhia de todos os ouvintes. Eu retorno amanhã, a partir das 11h10, com Sociedade em Desfile. E a partir das 17h15, amanhã, então, com o Bailão das Seis. Amanhã a gente não retorna à noite, mas sim no final da tarde aqui na programação com mais música para vocês, queridos ouvintes. Programa da Jericaba, no oferecimento de farmácia São Pedro, Floresta Colchões, Cremil, Kioser, Pneus, Carnelute, Máquinas Agrícolas, Clínica Dentária, Dente e Dente, Nutrigem, Arnicol, Supermercados, Cotrigui, Márcio Óptica, Kixarmi Óptica e Mar Cláu. Para encerrar o programa de hoje, a gente destaca Milionários José Rico, Viva a Vida, ainda tem Daniel, Mundo Velho. É isso aí, amigo! É aqui comigo que eu quero ver! Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento, gritei bem alto, viva a vida! O sol que andava meio ausente, voltou a brilhar novamente, no sorriso da mulher querida. As minhas lágrimas secaram para sempre, sua presença mandou a saudade embora, Não sinto mais essa ansiedade louca. Quando de amor estava quase morrendo, senti seus lábios para a vida me trazendo, Qual respiração? De boca a boca, só o amor vale tudo na vida, só o amor é a inspiração. Sem amor vale tudo na vida, só o amor vale tudo na vida, só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida, por amor escrevi esta canção. As minhas lágrimas secaram para sempre, sua presença mandou a saudade embora, Quando de amor estava quase morrendo, senti seus lábios para a vida me trazendo, Qual respiração? De boca a boca, só o amor vale tudo na vida, só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida, por amor escrevi esta canção. Só o amor vale tudo na vida, só o amor vale tudo na vida, só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida, por amor escrevi esta canção. Deus fez o mundo tão lindo, só belezas que rodeia, Colocando lá no espaço, lua nova e lua cheia, Fez o sol e a luz divina, que o mundo inteiro clareia, No céu estrelas paradas, a lua e o sol passeia Deus fez o mar azulado e o castelo da sereia Fez peixe grande e pequeno e também fez a baleia Fez a terra onde formei meu cafezal de ameia Baixadão cheio de água, onde meu arroz caixia Deus fez cachoeiras lindas lá na serra serpenteia Fez papagaio que fala, passarada que gorjeia Tangara canta de bando, a natureza ponteia Pros catireiros de penas e no galho sapateia Mundo velho mudou tanto que já está entrando areia Grande pisa nos pequenos, coitadinhos desnorteia Quem trabalha não tem nada, enriquece quem tapeia Pobre não ganha demanda, rico não vai pra cadeia Na moral do velho mundo, quem não presta pisoteia Os mandamentos de Deus, tem gente que até odeia Igrejas estão vazias, antigamente eram cheias O que é ruim está aumentando, o que é bom ninguém semeia Ó meu Deus, venha na terra, porque a coisa aqui tá feia Mas que venha prevenido, traga, chicote e correia Tem até mulher pelada, no lugar da santa ceia Só Deus pode dar o fim, no que o diabo desnorteia Rádio Progresso, a rádio que faz a diferença Rádio Progresso, esta rádio pega